O que é esse mundo de injustiça, ódio, morte e dor? Ele é rei do reino de seu pai, que como pastor, guia sua igreja neste mundo para o reino celeste. Sua proposta de vida não foi entendida por muitos. E então, condenaram este homem e crucificaram-no, ignorando todos os seus propósitos de um mundo melhor. Ouvirou angústia e escondidão. Por três dias, o sol se recusou no brilhar. A lua se levou a iluminar a terra. Até que no terceiro dia algo aconteceu. Houve a ressurreição. Jesus Cristo é rei e pastor, que nos leva ao reino de Deus. Que nos tira das trevas do erro e do pecado. Que nos guia para a plena comunhão com o Pai pelo amor. Jesus se apresenta a nós como caminho, verdade e vida, para que possamos inventá-lo, mesmo diante de nossas fraquezas e medos. Morrer com ele para participarmos de sua vitória. Bem-aventurados aqueles que sofrem, são perseguidos e padecem todo tipo de justiça. Pois como o servo bom e fiel, um dia acolhido por Jesus na mesa do reino, será bendito. E ele passando, servirá aqueles que sobreram viver a justiça, a caridade e fazerem o bem na vida dos irmãos. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. E estava nu e vestiste-me. Adoreci e visitaste-me. Estive na prisão e fosse me ver. Devemos seguir esses ensinamentos para sermos realmente livres. Pois é para a liberdade que Cristo nos libertou. Aplausos Amém. 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 Viva Jesus, o rei do universo. Viva o nosso salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser herói para Jesus Viva! Vem, vem, vem Jesus é nosso rei 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 Obrigado.